Olá, está começando mais um Conversa Pública e no programa de hoje nós vamos falar sobre um bem muito precioso para todo o planeta, a água. Será que você está tendo um consumo consciente de água? Será que você dá valor para esse bem tão precioso e que está rodeado de tantas polêmicas sobre o seu uso? Para conversar sobre o assunto, Conversa Pública, convidou o Camilo Torquato. O Camilo é CEO da TID Sustentável, que é uma green tech do segmento de construção civil e sustentabilidade. Camilo, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Obrigado pelo tempo, Mário. Obrigado pela oportunidade também. Se a gente está podendo passar um pouquinho aí, porque a gente tem aprendido alguns desses tempos aí, como economizar a água. Pois é, Camilo, acho que assim, o nosso começo do nosso programa, vamos falar sobre talvez um dos principais pontos de toda essa questão, que é a consciência. O consumo de água, primeiramente, o consumo correto de água, não na questão de consciência. É, tudo começa da consciência, porque a partir do momento que você toma a ciência, que realmente é um bem que de suma importância a gente começar a preservar, é que você vai começar a tomar boas atitudes acerca daquilo. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tem aquela percepção e que existe essa necessidade de mudança. A gente teve muito tempo para aprender através do amor, mas agora a gente está, infelizmente, aprendendo através da dor, que é a pior das formas, através de, porque a gente já vê, várias crises climáticas, vários grandes centros urbanos precisando ali, sofrendo com essa questão aí da falta de abastecimento. E o primeiro ponto é realmente esse, a gente conseguir ter a consciência que isso realmente é uma necessidade nossa. Para mim é muito simples, eu sou natural do Nordeste, vi a seca de perto, minha infância toda, então isso já está ali encarnado, já atua no meu dia a dia. Mas é muito importante que a gente consiga passar para as pessoas a importância que é a gente estar fazendo, pelo menos, essa modificação da consciência do consumo de água. E é uma questão também de educação, talvez nem reeducação, porque muitas pessoas não têm mesmo esse hábito, nunca tiveram esse hábito, nunca foram, talvez, orientadas a ter esse hábito. A dica principal é essa, é começar a criar o hábito de pensar em economizar água. Perfeito, tudo começa, o primeiro passo é realmente a consciência, como você bem alertou, a partir do momento que você toma consciência, que é apenas na espera do pensar, digamos assim, você vai para criar o hábito, ou seja, na espera de você começar a agir com relação a que maneira você consegue economizar água. Eu tenho um consumo mais racional, mas é assim, o primeiro fato é você realmente entender, então fica aqui o nosso apelo, não só por trabalhar com isso hoje, mas porque é realmente necessário. A gente viaja no Brasil todo vendo isso, existem diversas regiões que ainda todo mundo não tem a ciência de que muitas pessoas hoje, hoje cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Então é um número bastante pressivo e a gente precisa realmente começar a modificar isso. E o primeiro passo é tomar consciência, entender que esse fato existe, não se preocupar apenas com o seu vivo, depois é começar a ter atitudes aí ao longo do seu dia, para passar para vocês aqui algumas coisinhas que vão fazer diferença para conseguir reduzir o seu consumo e, se dependendo do seu consumo, você inclusive ter uma redução financeira aí para o seu orçamento. Pois é, e você até tocou num ponto que eu ia falar agora, que é justamente números, né? Mais da metade da população mundial não tem acesso à água potável. Quer dizer, que é uma coisa tão simples, tão banal para muitas pessoas que chegam ali na pia de casa, apertam o botãozinho, a água cai e, para muitas pessoas, mais da metade da população mundial, não tem acesso à água potável. Quer dizer, daí já dá para ter uma noção que a gente, às vezes, que muitas pessoas não têm, de como é importante ter esse uso e essa consciência da água, né? Exato. É um número assustador, né? A questão é porque o Brasil é um privilegiado, né? O Brasil é um dos países que possui o maior manancial hídrico aí de todo o mundo, de água potável, tá? E isso nos faz ter aquela falsa sensação de que a água aqui é abundante, né? Então, nós temos sim a região ali do extremo nordeste, né? Ali semiárido, né? Eu sou de lá, eu conheço os termos, né? Semiárido, superidó. E aí você tem uma parte ali semidesértica, né? Mas uma grande porção do Brasil ainda é muito verde, né? Ainda possui muita água e a gente tem esse senso, né? Então, assim, eu sou natural do Rio Grande do Norte e hoje moro no Rio. Então, eu moro a um quilômetro do mar, a 800 metros de uma lagoa imensa, de água potável também, a 20 minutos de cachoeira. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim, né? Anesthesiado com o tamanho, né? O tamanho do recurso que vocês têm aqui. Só que a verdade é que o brasileiro não entende que alguns fatores nos deixam realmente, apesar de ter esse manancial hídrico considerável, você tem uma região do Brasil que passa por uma seca considerável, né? Extrema seca em alguns locais. Outra região você tem chuvas em excesso e aí o pessoal precisa entender que se está chovendo demais, isso não significa que eu tenho água de sobra, né? Normalmente, chuvas em demasiado, você acaba tendo aí o arrasto de matéria orgânica para os reservatórios onde se faz captação de água, né? E aí você acaba diminuindo aquela demanda de água potável que você pode levar para o centro urbano, né? Então, esse é o principal ponto. Todo mundo entende que realmente isso é uma dor, né? Entenda que existem milhões de brasileiros, como a gente falou aqui, 35 milhões de brasileiros hoje não têm acesso à água que você, à torneira, que é algo diário que você faz, mas tem pessoas que não têm, né? Então, eu falo isso com um certo lugar de fala, levando a uma região onde se necessitavam andar 2, 3, 4 quilômetros para se trazer ali um pouco de água para as necessidades ali do dia a dia, né? E é muito importante que todo mundo aqui mude essa consciência para que a gente comece a mudar a realidade dessas pessoas que passaram por isso e que estão passando até hoje. Agora, a gente, às vezes, muitas pessoas não sabem dicas, algumas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para a gente poder economizar uma grande quantidade de água. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Chora e bola, vamos lá. Sempre que a gente fala de dicas de água, né? Todo mundo vai esperar, lá vem, né? Fecha a torneira, faz o uso, come o banho curto. Então, assim, além, claro, dessas dicas educacionais, né? E quando a gente fala de educacionais, a gente espera minimamente que as pessoas que têm acesso à informação já façam esse tipo de atitude, já tenham esse tipo de atitude, né? Então, o básico, né? Você fechar a torneira, escovar os dentes, né? Fechar a torneira enquanto você sabe boas mãos, tentar tomar banhos ali mais eficientes. E quando eu chamo de eficiente, eu falo que enquanto você sente sabor, fecha o registro da torneira, né? Então, isso aí é o básico que a gente espera que todo mundo ali que tenha acesso à informação realmente faça, né? Mas, claro, então, amigo, depois disso, o que a gente consegue fazer para poder começar... Eu quero reduzir ainda mais o meu consumo, tá? Como é que a gente faz? Então, se você tem esse gatilho, né? Essa chave de realmente querer fazer a diferença, a primeira coisa que você pode fazer, e seja a diferença no mundo ou no seu bolso, tá, pessoal? Mas é muito importante que a gente tenha essa consciência coletiva. Então, é você começar a monitorar o seu consumo, né? Então, hoje é incrível, a gente lida com... Já são mais de 15 mil pessoas que a gente parou para... Já impactou de forma direta e indireta com o nosso sistema de economia de água, mas 90% das pessoas não entendem como é a sua fatura de água, né? Não entendem como é o seu consumo. Pagam o valor que muitas das vezes ali não é tão elevado e por não ser tão elevado frente ao orçamento, essa pessoa negligencia, né? Normalmente, aquela pessoa que se preocupa mais é que ela começa a ter uma casa de porte maior, tem um valor de fatura um pouco maior, começa a doer no bolso e aí ela começa a se preocupar. A primeira coisa importante é você aprender a monitorar o seu consumo. Ah, Camila, eu preciso colocar na minha rotina diária, todo dia, vou lá olhar, né? Vou olhar o meu hidrômetro, criar uma família, né? Não precisa você já virar o ativista da causa, assim, de forma tão férrea, tá? Mas se você conseguir fazer uma edição que seja semanal do seu hidrômetro, né? Então, todos vocês vão ter um aparelhinho desse aqui na entrada da sua casa e nele consta um relógio aqui, onde esse relógio, o que ele faz é medir a quantidade de litros, né? Nesse caso, em metro cúbico, ou seja, cada mil litros que você tem, que você consome em sua residência. Então, qual é a grande problemática? Importante você saber o quanto está consumindo. Então, uma habitação média hoje no Brasil, a gente aceita que consome entre 10 e 15 metros cúbicos ali. Então, você primeiro precisa começar a monitorar. Então, se todo mês você consome, vamos supor, uma média de 8 a 9 metros cúbicos, se você faz a medição hoje, faz a medição daqui a 3 dias do seu hidrômetro, subtrai uma da outra e encontra um valor de, vamos supor, seja 1 metro cúbico em um dia. Isso significa que se isso continuar, ao longo dos 30 dias, você vai ter 30 metros cúbicos, né? 30 metros cúbicos. Então, muito mais do que você consumir na média. Então, esse gatilho aí já é um alerta que você pode estar tendo um problema de vazamento em sua residência. Então, a primeira coisa, monitorar o seu hidrômetro, né? Quem não tem dado, quem não tem, quem não monitora, não consegue gerenciar. Perfeito. Eu me estou monitorando, estou com o consumo aqui, porque eu tenho uma noção qual é o meu consumo médio e o que eu faço agora para reduzir. Primeira coisa é você tentar tudo aquilo que você conseguir focado na reutilização. Então, algumas dicas para reutilização, é você, por exemplo, reutilizar a água do ciclo da marca de lavar, né? Do enxágue, para limpeza. Então, você vai fazer a limpeza de roupa na sua marca. Primeira dica, aproveitar o máximo de roupa para poder fazer um único ciclo, né? Não precisa lavar de 3, 4 peças de roupa. Já que eu vou lavar roupa, o primeiro ciclo, perfeito, ele vem com a sujidade de roupa, mas o segundo, ele vem enxaguar e água e sabão. Água e sabão amaciado. Então, essa água você pode utilizar para fazer limpeza de banheiros, limpeza de calçadas, limpeza de ar externo ali, que é muito bem utilizada. Então, tudo que você precisa, água e sabão. Um ponto que também é importante a pessoa conseguir fazer, e claro, depende muito da residência, é você começar a fazer o aproveitamento da água de chuva. Então, isso pode ser feito com pequenos projetos básicos, tá? Então, pode ir no YouTube, tá, pessoal? Projeto de aproveitamento da água de chuva, vai ter muita coisa lá e não é caro fazer hoje em dia. Foi esse tempo que isso desperdiu muito grana, tá? Então, acho que foi prático. Então, sempre reutilizar aquilo que você conseguir. Então, além desses pontos, o que é que é importante você fazer? Fazer algumas vistorias na sua residência, tá? Para garantir que você vai ter ali, que você não tem perdas dentro da sua residência. Então, a primeira vistoria que a gente sempre pede para a pessoa fazer é a vistoria do seu ramal de entrada, que é isso. Você tem seu hidrômetro. Do hidrômetro, ele normalmente vai para um primeiro reservatório, que é uma cisterna, e dependendo da residência, ele vai direto para a caixa d'água, tá? Então, o que é o primeiro setor? É esse trecho pós-hidrômetro até o seu reservatório, que normalmente, tá, ele encontra uma boia desse reservatório. E aí, é aí onde encontram, normalmente, os grandes vilões dos altos consumos em residência. Então, é muito importante que você verifique se sua boia está funcionando. Ou seja, se quanto nível de água chega no máximo do seu reservatório, ele está realmente vedando. E é importante que você faça a vistoria aí, periódica, desse equipamento, para evitar que esse sinistro ocorra, tá? Então, primeiro ramal vazamento, macro vazamento, que a gente chama. Então, perfeito, já fiz a avaliação, está tudo ok. Ou seja, eu fecho a boia e percebo que meu hidrômetro está parado, né? Ou seja, eu não tenho nenhuma perda de água ao longo desse trecho. Primeira dica. Segunda dica é relacionada à sua caixa acoplada, tá? Então, eu vou subir um pouquinho mais aqui. Mas, 90% dos sistemas de caixa acoplada, você avaliace esse tipo de padrão, onde você vai ter sempre uma torre de entrada e uma torre de saída. E qual é a grande preocupação, pessoal, é este tubinho aqui, que é o tubo normalmente mais elevado da sua caixa d'água, que é o tubo ladrão, né? Ou o tubo extravasor. Então, qual é a dica? Sempre a água tem que estar um nível abaixo desse tubo, tá? Se por acaso você abriu sua caixa acoplada, percebeu que o nível está acima desse tubinho, ou entrando água nele, significa que você está com um vazamento considerável, e é a hora de você fazer a troca de sua torre de entrada, tá? Então, esse é um dos principais pontos. Segundo ponto, né, dessa grande vilã, que é a caixa acoplada, é você verificar o seu vaso sanitário, se nele tem algum filamento de água, tá? Existem alguns modelos de vaso que você não consegue verificar apenas olhando se tem um vazamento. Então, é importante que você utilize álcool ali para você verificar o fluxo de água. Seja uma colher de borra de café, seja um produto de limpeza que você coloque, deixa aquela água colorida, mas se você volta naquele recinto e percebe que essa água não está mais colorida, ou seja, ele perdeu água, então, vale a pena você chamar um bombeiro hidráulico para conseguir estar fazendo a troca ou a gestoria do seu equipamento, tá? E uma dica que o pessoal utiliza muito nesse tipo de hidro sanitário, é você, dependendo do modelo, tá, pessoal? Então, muita atenção. Existem modelos de boia que isso não funciona, que é utilizar uma garrafa pet aqui nesse espaço, tá? Onde você vai conseguir reduzir aí entre 1,5 a 2 litros de cada acionamento de sua caixa coplada, tá? Mas é importante que você fique de olho nisso, porque depende muito do modelo de sua caixa coplada. Na dúvida, pessoal, entram no nosso site lá, tá? Nós temos alguns consultores que ajudam pessoas gratuitamente, a dúvida que tiver, fala com a gente, a gente faz questão de estar ajudando vocês aí. Agora, você acredita que essas medidas são suficientes a médio, longo prazo? Por que o Brasil ainda depende, vamos dizer assim, basicamente da natureza, se vai chover, se não vai chover, se está chovendo, para a gente poder ter água e, como já vimos, alguns episódios de crises hídricas por falta de chuva. Quer dizer, o Brasil não teria a possibilidade de ter um plano B, de ter uma outra organização para suprir essa demanda de água? Tá, vamos lá. Primeiro, se essas dicas de economia de água servem para longo prazo ou não, realmente não. A gente tem que estar tendo essa consciência continuada. Eu preciso estar avaliando sempre os meus índios sanitários, monitorando o meu consumo. Essa acho que é a grande principal de que é para você começar a gerenciar esse recurso e começar a diminuir esse nível de consumo. e, realmente, isso tem que ser continuado. Com relação à dependência dos tipos naturais, queria muito que existisse um plano B para a água, mas ela é um bem substituível e que é um bem natural e nós dependemos da conservação desse recurso. Então, é muito importante que a gente entenda que hoje, como a gente já falou aqui, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água. Hoje, pelo menos, pelo Instituto Agência Nacional de Águas, nós temos quase 8 trilhões de direitos desperdiçados. Isso aí é um dado que chega a assustar. Mas, realmente, não tem como a gente ter um plano B e o plano A que existe é a conservação desse bem. Então, estamos no momento passando por diversas crises hídricas em algumas capitais, seja porque eu estou com excesso de chuva, seja porque eu estou com falta dela, mas, realmente, temos sim capacidade, existem novas tecnologias sendo estudadas, seja para desalinização, seja para conseguir fazer percurações ultraprofundas, para ter acesso a mananciais que nós não temos acesso fácil hoje, mas, cada vez mais que essas tecnologias são utilizadas, mais caro essa água tende a ficar. A gente fala muito que a água é o petróleo do futuro e na verdade é o presente. Esse bem já está muito caro, até porque ele pode estar barato para você, na sua casa hoje, que abre a torneia em água. Mas ele é um bem indispensável e altamente precioso para aquela pessoa que tem água a alguns quilômetros de sua residência. Então, acho que é isso. E para as pessoas poderem entender também como é difícil, justamente como você falou, se a gente aplicar a tecnologia e tiver que aplicar outras formas, a água vai ficar mais cara. Hoje, como é que a água chega na casa da pessoa? A gente depende dessa questão climática, como é que é o processo? De forma resumida, você tem um manancial de água, você tem um manancial de água, esse manancial, reserva de plantaria, são vários reservatórios a nível nacional, e uma companhia de água é responsável por captar essa água, fazer um determinado tratamento para garantir a potabilidade e depois a distribuição dessa água. Na distribuição já entra um outro fator alarmante. Hoje, no Brasil, cerca de 36% da água que é captada na distribuição já perda. Então, imagina, a cada litro, aquela 10 litros que você puxa de um manancial, 3,6 litros já vai para a rua. Já não chega a sua residência. Além disso, isso tem somativo a consciência, que é o consumo individual de cada brasileiro, que realmente a gente, hoje, quando você pega uma curva de vários países, você pega um Brasil, por exemplo, um país como a Dinamarca, 6% da água dela desperdiçada do que ela capta porque ela entrega. No Brasil, tem 36%. Então, esse é um ponto que a gente precisa realmente fazer modificações, mas sim, dependendo da distribuição de água, mas agora imagina se na ponta final o consumidor começa a passar a reduzir o seu consumo, eu vou ter cada vez mais uma sustentabilidade do meu manancial. Então, claro, existem momentos ainda para se melhorar com relação à nossa distribuição, e essa distribuição é infraestrutura mesmo, pessoal, são vazamentos que ocorrem por conta da tecnologia também, mas se a gente conseguir fazer a nossa parte, que é atuar naqueles 8 trilhões de litros de água desperdiçada ao âmbito do consumo nosso, nós vamos ter esse manancial de uma grande capital como São Paulo, você tem lá dois meses de precisar fazer racionamento, se a gente por acaso modifica essa consciência, nós temos a capacidade de conseguir ser atendidos pela água. A verdade é que o Brasil tem sim água suficiente para atender todas as regiões, é questão que a gente perde muito na eficiência da distribuição e o grande vilão, que é o consumo dos brasileiros em si. É, porque a gente falou muito e vem falando no programa sobre a questão do uso pessoal, a gente aprender e isso é algo que realmente a gente tem que ter na nossa rotina porque é puramente um desperdício, a gente desperdiçando algo que você, como você falou, a princípio pode ter um valor não tão alto, às vezes para quem mora em edifícios, mas para quem mora em casa já sente um pouco mais esse peso, agora é um problema também governamental, é algo que os governos brasileiros têm que começar a pensar em soluções como outros países, Israel, por exemplo, que tem dificuldade de acesso à água, mas tem sistemas que não dependem da natureza, tem o seu sistema próprio para que possa ter essa distribuição de água. É uma questão governamental também, não é? Também, claro, é muito importante que a gente entenda que já existem tecnologias capazes de você conseguir fazer desalinização, inserir alguns sites minerais necessários para a água para ser uma potável, vai ser muito caro. Então, hoje, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de uso porque nós temos um dos maiores mananciais hídricos do mundo, então nós somos sim privilegiados. Então, é muito importante que você aí na sua região escolha também aquele seu político que você vai votar se ele tem alguma pauta focada na sustentabilidade, se tem alguma pauta focada na preservação dos recursos naturais, seja ele íntrico, seja ele apademia de um si, mas realmente, é muito importante a atuação governamental, afinal de contas, tudo é política, então não tem como negligenciar isso, mas a atuação do governo relacionado a que tipo de matriz vai se utilizar. Hoje, eu tenho uma matriz predominantemente hidráulica na nossa matriz energética. Isso é bom porque gera energia barata, mas em contrapartida eu entrego dentro de uma boa parte do capital privado o domínio dos meus mananciais hídricos, se eu fecho no reservatório, se eu abro no reservatório, e aí a prioridade entre gerar energia visando o capital privado e fornecer água para aquele ribeirinho que está naquela comunidade, isso acaba pesando um pouco e gerando conflitos de interesse. Mas é importante que a gente saiba realmente que faz parte também do governo a decisão de algumas políticas públicas para garantir que eu vou estar trazendo novas tecnologias, porque nós temos nós somos altamente privilegiados, nós temos aí litoral de ponta a ponta, temos rios praticamente rios de grande capacidade em praticamente todos os estados nacionais, e aquele que tem seca ele ainda existe mananciais subterrâneos capazes de você construir a exploração através de perfuração. Mas aí algumas políticas públicas com certeza conseguem garantir um pulmão maior, um tempo maior de uso, mas criar um plano B realmente não, o principal a gente está focado na consciência. É isso aí, Camilo. Infelizmente o nosso programa chegou ao final, queria agradecer a sua participação aqui no Conversa Pública. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo. E é isso, fica a dica, essa mudança começa da gente e caso você precise realmente ter algum suporte do que pode ser feito com um livro maior de complexidade, conta com a gente entrando no nosso site, tá? www.tebsustentável aqui do ladinho ponto com ponto BR e aí vamos estar lá nos pode ajudar sempre o que precisar. Obrigado, Mário, muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado, até o próximo programa. Até o próximo programa.